Chuva, 0x0. Falta do Willian. Tá marcada a falta ali. Jogadores começaram a escorregar, Jota, porque a água caiu aí. Parecia que ia chover, mas não tinha chovido até os jogadores entrarem em campo. O pessoal tá começando a cair. Willian ajeitou, bateu pro gol! 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 Robinho para o Havaí com 12 minutos de jogo no Pacaibu. O Lincoln levantou pro Willian, você tá aqui vendo, ó. Ele domina e ajeita pro Robinho que bateu cruzado, não deu pro Júlio César. O Havaí faz 1x0 do Corinthians aqui no Pacaibu. É, com 12 minutos, na verdade, esse é o primeiro chute a gol de toda a parte. É isso, vai só se defender, e do Corinthians. Eu tô colocando a área o Jorge Henrique, Ralf também. Olha o toque, tentou uma bicicleta ali, o Lietzel. A bola saiu e a posição era boa, segundo o Bandeira, hein. Ó, toque de cabeça do Ralf. E a bicicleta do Lietzel. Robinho aos 12 minutos. Paulo André mal, Lincoln, arruba a bola, desvia no Castan. Saída errada ali do Paulo André. Finalização, escorregou na hora do... Quando colocou o pé de apoio, ele escorregou. Chuteira errada, tá chovendo. Escanteio pra equipe do Havaí. Toma chuva, torcida do Corinthians aqui no Pacaibu. Fechado, toque de cabeça pra fora do William. A finalização do Corinthians, e ruim. Pouca coisa, tá meio nervoso o Corinthians. Santos, Danilo. Ainda o Danilo. Se arruba, tocou pra trás. Felipe, o goleiro, na finalização do Fábio Santos. Escanteio nesse finalzinho de primeiro tempo. Vai bater o William. William levantou. Pra fora o toque de cabeça do Leandro Castan. Zagueirão subiu bonito ali pra cabeçada. Dá uma olhada, ó. Por outro ângulo agora, a cabeçada do Leandro Castan. É boa pro Lietson. Chegou pela esquerda, coloca na área. Diogo Orlando patinou. E o Emerson finaliza. A bola desvia em alguém. É escanteio para o Corinthians. Tava falando do Emerson. É quase que ele faz o... E o William desviou. Lá vai o Lincoln. Falta do Leandro Castan e cartão, hein? Que vermelho, hein? Cartão vermelho mostrado agora pro zagueiro Leandro Castan do Corinthians. E é vermelho direto. Ele não tinha amarelo, Jota. Não tinha, não. Paulo Júlio Clemão. É, o cartão é pra ser aplicado naquela situação manifesta e clara de gol. Acho que não era o caso. O William tava levando vantagem, mas tava um jogador empurrando o outro. Foi falta, foi falta. Mas acho que o Wadden pegou um pouco pesado aí com esse cartão vermelho. Saíra do adefina pra tarde. Emerson, que bola boa pro William. Chegou, bateu cruzado. Ele tentou pegar o Liedson, que entrava ali pela pequena área, né? Não deu pro Liedson. Tiro de meta. Vamos ver? Que bola do Emerson. Ganhou a dividida ali. Bola de primeira pro William. Olha o artilheiro aí. Bate pro gol. Júlio César. Armada pra escanteio. Chegada rápida agora do Havaí, ó. Dá uma olhada. Aí a finalização do William e a defesa do Júlio César. Veja aí o William, capitão do time. Ele tem 13 gols do capela. E a bola vai pro William. Tá fechando aqui o William. Tá fechando. Tocou na frente pro Emerson. Bateu pro gol. GOOOOOOOL. GOOOOOOOL. Emerson. Empata para o Corinthians no Pacaembu. 16 minutos do segundo tempo. O William enfiou a bola pro Emerson. E ele bateu forte, bateu cruzado pra empatar o jogo. 1 a 1 no Pacaembu. É, 1 a 1 no tempo certinho o William passou. Acho que o Emerson tava em posição legal. Foi uma bola muito difícil pra defesa do Havaí. Tava saindo. E curiosamente o momento que o Havaí começava a acertar o que o Torinho queria. ...desse segundo tempo na expulsão do Leandro Castan. Danilo levantou. Que bola perigosa. Fernandinho de cabeça mandou pra escanteio. Vamos ver aqui direitinho, ó. Que perigo, hein? Salvou na hora certa. Agora, Jota, 31 minutos. A impressão que dá é que as duas equipes já começam a sentir fisicamente o esforço de jogar num gramado pesado com chuva. Principalmente o Havaí que marcou muito forte desde o começo. Você viu lá o Liedson. Tá vendo aí o Emerson. Respirou fundo. Levantou. Houve um toque de cabeça. E o goleiro, o Felipe, tirou. Liedson pro gol. Toca na trave. Gol! É do Corinthians. O Bandeira correu pro meio do campo. 32 minutos do segundo tempo. É o gol da virada do Corinthians. Liedson. Os jogadores do Havaí correram pra cima do árbitro. Mas o Bandeira não titubeou em nenhum momento ao correr pro meio do campo. Vamos ver com muita atenção aqui, ó. O goleiro, o Felipe, tirou. Cabeçada do Liedson. Ela toca na trave. Paulo Júnior Clemão. Era o Jean que tava ali, ó. A bola bateu no Jean. A impressão que eu tenho é que a bola entrou toda. E como ela entrou toda, pra mim foi o gol do Corinthians. Legítimo acertou o auxiliar. Ele que tinha falhado no gol do Havaí. Acho que dessa vez ele acertou sim. A bola entrou toda. O Corinthians faz a vantagem. No momento que exercia a pressão, a meu ver, o Felipe saiu mal do gol. Deu um soco pro alto e veio tentar tirar a bola da área. O Corinthians aproveitou a oportunidade. Tava melhor na partida. E mesmo com o homem a menos, consegue a virada. Vai obrigar o Havaí a sair mais pro jogo. Do número de vitórias, tá em primeiro lugar. Bola pra área. Perigosíssima! O desvio do Robert. A bola saiu ali à direita do goleiro. Dá uma olhada aqui. Perigo. Quase que o Havaí empata o jogo, hein? Olha aí. Toque do Robert. O goleiro já tinha ido. O Corinthians, então, nesse momento, com 58 pontos. O Vasco tá com 58, mas o Corinthians tinha uma vitória a mais. Veja aí o Robert. Vai bater esse canteio. Fernandinho. Levantou Fernandinho. Confusão na área. Atenção! Caiu o Willian. Ele caiu em cima da bola, o Willian. Ele vai bater até! Beijthere! Pegue ese canteio. Ele vai bater. Ele vai bater E. Ele vai bater. A CIDADE NO BRASIL